Bom pessoal, a gente teve todo esse trajeto do Presidente da República e daí chegamos ao Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, onde numa sessão solene, enfim, a gente teve a oração de pastores, de padres, teve a assinatura do Contorno Sul Metropolitano por parte do Bruno Eustáquio, que é Ministro de Estado, ele afirmou que são 247 milhões que vai gerar mil empregos diretos. No Paraná já foram investidos 4,9 bi, gerando mais de 50 mil empregos com recursos federais. Depois veio o Ricardo Barros, que pediu para todo mundo agradecer o presidente pela obra do Contorno Sul, que eles estão tentando desde 2009. E daí eu queria começar nosso debate, antes mesmo de a gente falar da questão do discurso do Presidente Bolsonaro, acho que o Ângelo já já tem que sair também por aqui. Eu vou jogar então primeiro para o Ângelo. Esteve presente nessa solenidade também o Braga Neto, que era Ministro de Estado e não ocupa mais cargo público, é com um dos cotados para a Vice-Presidência da República. Isso representa alguma coisa, Ângelo? Representa que ele está representando, você vê, representando o grupo que recebeu aí de 350 a 800 mil reais a mais, os militares que receberam a mais dado duplo teto concedido pelo presidente Bolsonaro com o dinheiro, obviamente, do povo. A gente tem que lembrar, eu gostaria de lembrar que faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro, se firmar num público que tem uma faixa de ganho salarial e principalmente no público evangélico. começou a dividir agora com o início da pré-campanha. E lembrar que um dos assessores, o líder do governo, foi presidente da UPEM. E é super normal, hoje ele é assessor, recebe da Câmara, é funcionário público federal, temporário, mas é. E que isso é normal, você discutir política, sendo evangélico, sendo católico ou não. O que se deve contestar, criticar, é o uso da máquina pública para fazer o que aparenta ser campanha política. Que outra razão haveria de trazer um presidente, que esteve aqui em Maringá, que esteve na cidade em outubro. Quantas cidades importantes do tamanho de Maringá ou maiores não tiveram essa felicidade?